Olá minha rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Hoje eu vou trazer pra vocês três notícias, uma envolvendo o boyzinho, o rei da bregadeira Outra envolvendo a banda La Bregadeira e outra notícia envolvendo a banda Pankadation Aqui quem fala é Emerson e você está no canal Emerson Weasley Roda a vinheta e vamos ao vídeo Rapaziada, e hoje também tem um vídeo de um anunciante, então vamos lá ao vídeo dele Fala pessoal, beleza? Meu nome é Jackson, eu quero agradecer primeiramente aqui Meu parceiro Emerson Weasley por estar dando essa oportunidade de falar com vocês E eu acabei de abrir um canal aqui no Youtube sobre vlogs Eu vou fazer vlogs mostrando o meu dia a dia aqui na roça, vai ser um vlog bem legal Eu quero convidar você a se inscrever lá no meu canal E mais uma vez, obrigado meu parceiro Emerson Weasley, é nóis Pois é rapaziada, eu vou deixar o link dele aqui na descrição Pra vocês passarem lá e poderem conferir, porque o canal dele é muito top É um canal de vlog na zona rural e eu gosto demais desse tipo de vlog E eu espero que vocês passem lá e deem uma ajuda a ele, porque ele merece muito, ok? Muito obrigado, então vamos lá às notícias Pois é rapaziada, antes mesmo de ver a notícia, eu gostaria de mandar um abraço a toda a galera Que são lá do meu grupo lá no WhatsApp, sempre marcando presença Um grupo muito top, badalado, nós troca altas ideias Então um abraço a toda rapaziada aí e tamo junto E a notícia que eu vou trazer sobre a banda La Bregadeira É que John John vai lançar a música do cachorro louco John John cachorro louco tá pegando geral E ele deixou uma prévia aqui e eu vou mostrar aqui pra vocês Então vamos lá à prévia do novo clipe de John John Pois é rapaziada, esse videoclipe aí vai vir muito, muito top mesmo E eu tô torcendo aqui pro John John que ele faça muito sucesso Porque a música dele tá estourada aí em boa parte do Nordeste E a outra notícia que eu vou trazer pra vocês é sobre a banda Pancadeixo A banda Pancadeixo vai participar mais uma vez da premiação do Memel E eles deixaram um vídeo aqui também e eu vou mostrar esse vídeo aqui pra vocês Então vamos lá E por falar em Pancadeixo, estaremos participando de novo, hein? De novo, a premiação do Memel, galera, é isso mesmo Pancadeixo de novo aí, será dia 15 desse mês Acho que cai na sexta-feira Então o geral brota lá Porque é muito bom esse evento lá no Memel Pancadeixo fazendo parte de novo dessa premiação massa no Memel E vou postar o banda aí pra vocês, viu? Então compartilha aí que é sucesso E a outra notícia que eu vou trazer pra vocês é sobre Bozinho, o Rei da Begadeira O cara que tá estourado aí em todo o Brasil E ele tá em São Paulo gravando um clipe com a Conde Zila Isso mesmo, cara, o cara tá estourado E com certeza aí tem tudo pra fazer um grande sucesso aí nesse verão Vamos lá, uma prévia do clipe de Bozinho Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Pois é, rapaziada, muito top aí Espero que o Bozinho faça muito sucesso Porque ele é um cara que merece muito Então, gente, esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou, dá o like, se inscreva no canal E ativa as notificações pra você ser lembrado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal, beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo